E quem é vivo sempre aparece, né? Olha eu aqui com essa cara deslavada Depois de sumir aí no canal Gente, mas eu subi porque eu estava de mudança, como falei pra vocês Estou ainda na correria Mas cá estou eu pra gravar aqui pra vocês Tá bom? Então, ó, meu cabelo após a minha mudança Uma semana aí depois Lógico que eu tenho lavado ele, gente Também não é pra tanto Mas deixa eu mostrar pra vocês como que eles estão Olha isso Olha isso Vou virar pra vocês estarem vendo Viram aí, né? Então eu vou começar o que? Fazendo o que? Um pré-pull Um pré-pull com o que? Com o que? Gente, com este produtinho aqui O escala de abacate Eu vou passar ele por todo o meu cabelo E a gente vai aqui se falando um pouquinho Quem quiser assistir Não pular, eu agradeço Vou pegar o prendedor que eu sempre esqueço, gente Prontinho Ó Passar só um pouquinho, gente Porque ele não está tão assim Ressecado É que dá preso de pó aqui, né? Como sempre Então eu vou passar um pouquinho Do escala de abacate Que ele socorre bem Nessas horas aí Ó Pra que serve o pré-pull, cara? O pré-shampoo, gente Vai preparar o seu cabelo Pra receber o shampoo E hoje estarei fazendo um detox, né? Que uma semana Eu estava lavando com shampoo comum Então Hoje precisa de um detox aí Então sempre que você for Colar o meu cabelo com shampoo Tá barassado Dá uma preparada nele antes Com um creme O escala é sempre Socorro presente aí, né, gente? Porque ele é acessível O valor, né? Então eu sempre indico ele Gente, eu estou querendo Fazer um desafio aqui Uma semana Só com produtos escala Hidratação Nutrição e reconstrução Mas vamos ver aí Se eu for fazer Eu vou falar pra vocês Me digam aí Se vocês querem esse desafio Acho bem legal Pra ver como que vai reagir, né? O cabelo Procurando Procurando Então, gente Prontinho, né? Me ligaram Eu tive que pausar o vídeo aí Acabei passando aqui Aí eu vou aguardar Uns 30 minutinhos só E vou lavar com esse shampoo aqui Aí damos sequência Ao nosso tratamento de hoje Gente, essa parte faz quem quer, tá? Eu estou fazendo O mingauzinho de Maisena Ou amido de milho E vou passar bem quentinho No meu cabelo Bem morninho Aqui foi uma colher de sopa De amido de milho E 100 ml de água Já já mostro pra vocês Um minutinho Vou passar pra cá Porque eu falei aqui Se quiser Porque isso é na era Do não pode Ó Aqui eu vou colocar Uma colher do Escala de abacate Ainda vou continuar com ele Uma colher de sopa, tá, gente? Só Mexer E deixa mais solto O cacho Mais alinhado Ó, gente Pra cá, parece Vamos ver como que ficou No meu cabelo Ó, gente Lavado somente Com o antirresíduo Agora eu vou passar A máscara Receitinha, né? Vou te passar Ela bem quentinha Maravilha Sua Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então hoje foi um tratamentinho com escala Vou virar pra vocês estarem vendo Mas eu... E listo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.